Fala meu 10, beleza? Tudo bom com vocês? Chegando pra mais um videozinho aqui pra falar sobre o rádio Pioneer que é o único item do meu som que eu consegui vender. Vendi ontem, a tardinha aí, vendi. O Pioneer, meu irmão, tem um igual aqui, vou mostrar pra vocês aí, vocês já digam se deu certo o Brick, se valeu a pena ou se onde você mora aí um desse aqui valia muito mais ou muito menos. Levando em consideração, eu moro no sul aqui e tem que levar em consideração também o estado do rádio, né? Esse aqui é da Bahia, vem na enchente de São Miguel. Vamos lá, pessoal, olha só, o do meu irmão tá meio empoeirado aqui, mas ele é mais novo do que o meu até porque tem o botão um pouquinho mais bonito aqui e tem até o adesivozinho de novo aqui, ó que tem o aplicativo aqui do Smart Combat, compartilha em mim, não sei o que. Aqui, ó, tem 4 RCA, 2 pares de RCA, né? O chicotinho tá aqui. E o rádio não tem muito esquema, esse vai ser de pendrive e tudo mais. Então, eu vendi o meu desse por 200 reais. Se você acha que é um bom valor aí na sua cidade, quanto tá custando um radiozinho desse aqui, o meu tava nesse estado aqui, a parte traseira, só a frontal que o botão tava um pouquinho desgastado aqui. O resto é a mesma coisa. 200 reais eu vendi. Tava ali parado, eu não tava usando por enquanto, né? Então, daí eu torrei nos pila. Já comenta aí da cidade onde você mora e quanto custa um desse no mesmo estado. Mas tô falando desse modelinho aqui, né? Tem os mais curtinhos, aqueles que é o mesmo modelo assim, só que não vai ceder, são mais baratos. 118i. Esse é o 1180UB. Então, esse é o valor que eu consegui vender. Vamos atualizando aí com mais itens vendidos daqui uns dias. Tá difícil? O Facebook não tá... Facebrick não tá... Não tá mandando minha publicação pra ninguém. Olha 8, 10 pessoas, né? Antigamente eu postava, olhava 100, 200, 300 pessoas. Mas tamo aí na luta pra vender aí o que não tamo usando de som. Então, já deixa aqui o like, se inscreve no canal e tamo junto, é nóis!